Deixa eu ver, você vai comer mostarda? Você gosta de mostarda? Não. Como é que é a cara de quem come mostarda? Não gosta de mostarda. Não gosta de mostarda. Ai, ai, ai. E ketchup? Ketchup. É o tato. Como é que é a cara de quem come ketchup? Assim, na unha. É o tato de lixo. É? E mostarda? É demais. É demais, Sinini. Eu não consigo ir à mesa. Porque você não papou. Você tá praquinha. Você quer ficar forte? Você vai ficar grande? Uhum. Grandona? Você viu o vídeo dela? Você viu o vídeo dela?